E agora, chegou a hora que tá todo mundo esperando. Vamos ao BG na torcida de hoje, terça-feira. Os manos Maria Eduarda e Davi Miguel, 3 e 7 aninhos de vida. E já numa torcida unida pelo marinheiro, Elton Hugo, Tarciso e Marcelo, o popular cebola, de olho no jogo de domingo. O volantão Manuel, do futebol amador de Itajaí, que levou o filho Arthur pela primeira vez no Gigantão no domingo. Olha só que foto bacana, Sandro, Cal, Barba e uma galera que tá sempre presente nos jogos. A Vera Lúcia acompanhando o marinheiro fora de casa pela TV. No jogo de Floripa contra o Havaí, esse aí é o Joacir, Vovô Coruja junto com a netinha Isadora, Dodi dos Santos, Juliano, Benício e Soneca. Hein, marinheiro e metropolitano? Leonardo, Cadu e João, parceria pra torcer no estádio. A selfie caprichada do papai Alcione, junto com a filhota Ana Clara, também aqui no BG, Luiz Gustavo, Gabriel, Wagner, Cristiano e Ito, só de olho no Marcílio. Ah, e a dupla de primos marcilistas, Amanda e Felipe? Esse é o papai Júlio, que é santista e aparece por aqui com o filhão João Miguel. Faça como eles, participe e amanhã tem mais BG na torcida aqui no Balanço Geral.